Cara, de uma coisa eu sei. Eu com certeza adoro maçãs. Applejack, o que você tá fazendo? Você não consegue comer essas porra dessas maçãs. Vai se fuder! Claro que eu consigo comer tudo isso! Mano, eu nunca vi um pano em comer tantas maçãs. Uou, Applejack. Se você comer todas essas maçãs, você vai ter uma puta dor de barriga. Ei, cuidado! Chega aí! A Applejack tá comendo todas essas porra de maçãs! Ei, eu não posso perder isso! Ei, olha só o que eu sei fazer! Ei, Applejack! Se você comer todas essas maçãs, você vai ter uma puta dor de barriga! Eita, pô! Eu acabei de dizer a mesma coisa, sua puta louca! Vai, Applejack, vai! Meu Deus, Applejack! Você é doido, véi! Mais maçãs! Eita, pô! Meu Deus, Applejack! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! Eita, pô! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL